A qualificação profissional tem sido o caminho para se manter ou conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso, muita gente tem buscado cursos, seja para se aperfeiçoar ou para mudar de profissão. A Gislaine está desempregada há dois meses. Ela trabalhava em uma fábrica de calçados em Birigui. E agora está pensando em atuar em uma outra área. Quer arrumar um emprego de operadora de caixa. Por não ter experiência, ela decidiu fazer um curso profissionalizante direcionado para o setor. O mercado hoje exige que a gente se aperfeiçoe cada vez mais. Porque o mercado de trabalho exige bastante da gente. Então a gente tem que estar sempre se personalizando naquilo que a gente tem vontade. Para driblar a concorrência e se destacar na luta por uma oportunidade, muita gente está atrás de qualificação profissional. Uma pesquisa realizada por uma plataforma de vagas apontou que oito em cada dez trabalhadores pretendem fazer algum curso de qualificação profissional. A Ana tem 16 anos e já está se preparando pensando no futuro. A minha intenção é terminar o ensino médio, terminar os cursos com uma boa qualificação para abrir novas vagas de emprego e ter uma chance de conseguir um emprego melhor. Esta empresa de cursos profissionalizantes com unidades em todo o país oferece mais de 40 cursos para mais de 20 mil alunos. O aluno começa pelo modo introdutório, que é o Windows, e logo depois ele vai vendo o pacote Office, que é muito importante para trabalhar, seja em escritório ou qualquer outra empresa. Depois ele ainda tem uma parte de internet, para ele conhecer mais a fundo a internet. Porque os jovens de hoje estão bem ligados, mas também tem muita coisa que eles não sabem ainda. Por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social para trabalho. Segundo o diretor da empresa, a procura por cursos é alta. Em 2021, por exemplo, em média, 1.400 alunos faziam matrículas. Em 2022, passou para 2 mil. E este ano, deve subir para 3 mil alunos se matriculando todos os meses nas unidades de ensino. Em janeiro, a gente viu um aumento significativo do número de novos alunos e da procura de cursos. Algo que a gente já não tinha visto antes. Eu tenho mais de 30 anos de mercado e realmente a gente teve um crescimento de 60%. Em fevereiro também está se mostrando esse aumento, mesmo sendo um mês curto, que tem carnaval. A gente vê o interesse dos alunos em se qualificar. É legal, porque a gente vê um monte de garotada, pessoal mais jovem também, tem um pessoal mais experiente. E é importante porque as próprias empresas entram em contato com essas instituições que oferecem esses cursos atrás de profissionais qualificados. E, de repente, se você não tem muito dinheiro para investir em um curso de qualificação, eu tenho uma dica bacana para você, porque tem várias plataformas virtuais que oferecem cursos de graça. O SEBRAE, por exemplo, é uma dessas opções com cursos de qualificação de graça para você fazer ali sem sair de casa, tudo pela internet vale muito a pena.